O salário mínimo afeta diretamente o custo da refeição, portanto, só há duas soluções a fazer isto, ou só há três soluções, ou os serviços de ação social produzem refeições mais baratas, não sei se é reduzindo a ração, ou há uma diminuição de custos, todos os fatores de custos, até porque, além disso, há inflação, portanto, estão a aumentar, ou a universidade transfere mais dinheiro para os serviços de ação social, portanto, e vai buscá-lo ao outro lado e põe-no ali para justificar este aumento, ou as senhas aumentam, ou qualquer solução híbrida. O financiamento público é absolutamente essencial, e devia ser essencial, isso é importante para a universidade, isso é importante de um modo geral, e é importante, ou mais importante na Universidade do Minho, que é uma universidade que devido a ter crescido mais nos últimos anos, em termos comparativos com as outras instituições, mesmo face ao parco financiamento global que este é dado à universidade, a universidade devia ter, portanto, a sua cota devia ser maior do que aquela que é. Mas o financiamento público da universidade portuguesa é baixo, todos sabemos disso, é paradoxal que o Estado financia menos um estudante do ensino superior do que um estudante do ensino secundário, esses números são conhecidos.